Boa tarde para você, estamos aqui com o programa Cidade Show e hoje vamos falar de saúde e de qualidade de vida. Nós estamos na OrtoClean, Ortopedia e Reabilitação. Ao meu lado está o doutor Deodato Casas. Muito obrigado por estar conosco no programa Cidade Show e é um prazer receber a OrtoClean no programa especial. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui, mostrando para a comunidade de Santa Catarina o que há de melhor no atendimento dentro da nossa área de Ortopedia e Traumatologia. A OrtoClean é uma clínica nova, tem 3 anos aqui na cidade de Itajaí. Ela tem o objetivo não só de atendimento médico, mas de reabilitação. Nós temos aqui uma estrutura de 2 mil metros quadrados, com consultório, com especialistas em todas as áreas dentro da Ortopedia e Traumatologia. A reabilitação com 10 fisioterapeutas, a hidroterapia que está associada também à reabilitação do paciente, a academia associada à reabilitação também. Então é um objetivo diferente de tratamento. E hoje, qual é a região que a OrtoClean atua? A OrtoClean atua na cidade de Itajaí, mas ela tem clientes de toda a região da Anfri, aqui do Vale do Itajaí, mas nós temos clientes do oeste do estado, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de todo o estado de Santa Catarina, principalmente. Doutor Deodato, a inovação e a modernidade, elas ajudam na reabilitação dos pacientes? A nossa empresa, quando montamos a OrtoClean, nós pensamos no que tinha de ponta. Nosso raio-x é um raio-x digital, todos os aparelhos de fisioterapia são aparelhos de última geração. O nosso aquecimento de piscina, o tratamento de água da piscina, enfim, os aparelhos da academia de reabilitação, são de ponta para que a gente sempre traga uma qualidade a mais para o cliente. E com certeza a inovação, a informatização das informações e do tratamento vem trazendo resultados muito melhores do que no passado. Hoje também muito gozado e conhecido também a terapia por ondas de choque. O que seria esse tratamento? A terapia por ondas de choque é um tratamento, não é muito moderno, ele já foi, já é utilizado amplamente na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, há alguns anos vem utilizando. É um tratamento onde os pacientes têm dor crônica, algumas patologias, principalmente do cotovelo, do pé, do quadril, dos membros superiores, membros inferiores e alguns da coluna são tratados com uma terapia por onda de choque, que é um aparelho que tenta, no seu tratamento, uma mudança de uma célula doente para uma célula sadia, através de um aparelho por ondas de choque. Na realidade, ela surgiu do aparelho de litotripsia, que se usa para quebrar as pedras no rim. Nós estamos usando esse aparelho para tratar algumas doenças do esqueleto. E hoje, para quem quiser ter acesso à OrtoClean, é somente clínica privada, atende alguns convênios, atende particular, tem algumas pessoas que têm um desconto especial. Quais são hoje os clientes que podem vir e chegar até a OrtoClean? Hoje a OrtoClean tem um credenciamento de quase todos os convênios do mercado, atendemos também particulares. Ela se encontra aqui em Itajaí, no bairro da Ressacada, uma estrutura ótima, com 2 mil metros quadrados, de uma infraestrutura de ortopedia e traumatologia. Nós temos 10 profissionais em todas as áreas, coluna, joelho, quadril, pé, mão, tornozelo, ombro, todas as áreas da ortopedia. E ela está aberta para convênios e particulares, e paciente privado. Nós vamos ao nosso break comercial, nós voltamos aqui um pouquinho, falando sobre saúde e qualidade de vida, aqui da onde? OrtoClean Itajaí. Estamos de volta! Falei para você que não demorava, estamos novamente falando sobre saúde e qualidade de vida, aqui da OrtoClean. Estamos aqui com o doutor Deodato Casas, ele que é traumatologista, ortopedista, especialista em doenças da coluna. O modo de sentar na escola, agora está começando as aulas, pode influenciar com problemas na coluna mais adiante? Com certeza, na realidade os cuidados têm que ser feitos desde criança. O incentivo à atividade física, a postura adequada, não pegar peso excessivo, isso tudo, a gente está com o tempo, com os dias passando, estamos dando uma proteção para nossas articulações e ossos. Então, é importante, desde criança, começar a fazer atividade física, cuidar da sua postura. E não tem idade para começar, se você tem 10, 20, 30, 50, 80, 100 anos, sempre é importante a gente estar cuidando da nossa postura. E atividade física é fundamental. Eu acho que o fator mais importante de prevenção de doenças osteoarticulares é a atividade física. Então, eu venho aqui conclamar para que todo mundo faça uma atividade física. Caminhe, vá para uma academia, vá nadar, vá caminhar, vá correr. Atividade física é fundamental. E juntamente com isso também, a grande pergunta é, qual o sintoma que a pessoa vê que tem que procurar o profissional? Qual é a dor que ela sente na coluna? Qual é algum sintoma que ela sente que tem que procurar o profissional imediatamente? Eu acho que a dor é o sintoma mais importante, né? Quando a gente sente dor em algum lugar é porque tem alguma coisa errada. Então, no primeiro sintoma de dor, eu acho que o paciente já tem que procurar um médico para poder avaliar, ver o que é. Porque a dor, ela demonstra uma doença benigna, uma contratura muscular, até um tumor, um câncer, uma coisa gravíssima. Então, o primeiro ponto e o sintoma mais importante do paciente procurar o médico é a dor. Acho que a dor é fundamental dentro das doenças ortopédicas e traumatológicas, a dor é o mais importante. Problema de coluna, ortopedia, reabilitação, aonde que as pessoas vão encontrar os melhores profissionais e uma estrutura completa, doutor? Pode vir para a ortoclínica, Jake, aqui nós vamos dar uma solução para o seu problema. Então, você conferiu o programa Saúde e Qualidade de Vida aqui pela Record News para todo o estado de Santa Catarina, através do programa Cidade Show, que é feito para você. Doutor Deodato, muito obrigado por estar conosco nesse programa, nos passando dicas valiosas e voltamos em outro programa com outras dicas para você de todo o estado de Santa Catarina. Agora, deixa o seu recado para o pessoal cuidar um pouco mais da sua saúde e também da postura na hora de sentar, que é um dos grandes problemas, né? A postura no sentar, tanto a criança na escola, quanto o profissional liberal, quanto o trabalhador de fábrica, de indústria, o motorista de ônibus, nós temos que ter uma postura no sentar de uma forma correta, o ombro alinhado, a coluna alinhada na cadeira, isso é importante para evitar algumas doenças da coluna. Então, a postura não só no sentar, mas no se abaixar, no deitar, no colchão, no uso do travesseiro, isso é extremamente importante para evitar algumas doenças na coluna. Esse foi o programa Saúde e Qualidade de Vida com o doutor Deodato Casas, diretamente da OrtoClin, ele que é traumatologista e ortopedista, especialista em doenças da coluna. Cidade Show é feito para você! Saúde e Qualidade de Vida com o doutor Deodato Casas.